Mas a melhor de ouro, depois de fome vai ser acirradíssima, foi 8,9, 9 e 9.1 agora Que ficou o primeiro lugar, ou seja, um décimo de diferença no segundo colocado Calma gente, calma gente, vocês estão muito nervosos Com 9.1 Foi a apresentação que os jurados mais gostaram Foi a apresentação que eles mais acharam divertida A maquiagem e o feminino Foi ele ou foi ela? Foi ele ou foi ela? Essa questão, quem que foi agora? Foi ele, Diogo e o Jornal da Máquia Ele, o menor do interior de São Paulo Ele criou a verdadeiro do PS3 Até a próxima, desculpe eu fui ou É o que foi agora, se fangem no posição